Outra dúvida bastante frequente e, aliás, cai muito em concurso público, vestibular, é a diferença entre na medida em que e à medida que. Então, em primeiro lugar, a medida que indica proporção, então eu digo assim, à medida que passa o efeito anestesia, a dor aumenta, existe uma proporcionalidade aí. E na medida em que, indica a causa, equivale a visto que, já que, por exemplo, na medida em que não chegaram a um acordo, o projeto foi vetado, uma vez que não chegaram a um acordo. Então, o que não existe, que muita gente erra, é falar à medida em que. Ou não existe nenhum em, de à medida que, ou existem dois, na, que é em mais a, mais o em, do em que.